Muito bem, eu sou a Ana Júlia! Muito bem, eu sou a Débora! E hoje estamos aqui no... ROUBOX! E hoje atualizou! Ana Júlia, espera aí que eu tenho uma surpresa pra você, fica aí parada! Tá! Não se mexe! Vai! Só o meu unicorn que tá se mexendo! Não se mexe, espera! Pega aí! Peguei! Vou abrir chuva? Sim, pera, pera! Vamos lá! Um, dois, três e já! Ai, o ovo é de marcado! Ai! O ovo é de marcado! Olha a bundinha do meu ovo! Olha o meu ovo que é mais pequenininho na cabeça! Olha a bundinha do meu ovo! Olha a bundinha! Maravilha! Maravilha! O ovo é de marcado! O ovo é de marcado! O ovo é de marcado! O que é mais pequeno? O ovo é de marcado! É! O ovo é de marcado! Não quero mais esse Passeirinho O nome dele vai ser Beijo, a flor é o seu, ganha esse Ou a rena vai ser Vamos lá embaixo, deixa eu mostrar Vamos lá em casa Não é mais fácil morrer? Vou morrer Já morri Ah Vem novo Só que eu vou conversar no lugar da minha casa Depois a gente se encontra Deve ser da nossa família É Ovo, eu tô aqui dando banho No meu ovo a gente já se encontra Tá Eu tô indo do Eu tô no evento de Natal Mas eu queria saber Como você ganhou os biscoitos Porque eu fui pegando a cena E eu tô com setenta Quinhentos Quinhentos Olha, tem nós Eu tô aqui junto com os trenós Aqui, você tá também? Não Eu nem sei onde que é o trenós Olha Tem rena aqui Tem rena aqui Mãe, eu tô É outra atividade que eu vou fazer agora A gente fica certa Mãe, eu tô patinando É, eu tô patinando Eu cair Eu cair de novo Eu cair de novo É Eu sei Tô tentando pegar É porque eu tô caindo Eu tô caindo Eu tô com 600 Eu tô com Eu tô com muito Tô Tô mais do que 100 Olha, deu Eu sei, eu tô aqui Nossa, perdidinho esse Toca no No pinguim Aham, eu perdi Eu tô com mais do que 200 Ai, quase toquei Também Ah não, perdi Eu tô pegando muito, gente Eu também É Você não perde os biscoitos Ai Meu avô tá deslizando Pega aqui Nossa, tem uma raposa Quero pegar aquele presente gigantão De 4 mil Quatro mil Um biscoito desse Quatro mil Eu não tô mais batendo É É É Bate Não, tô perdendo Não, perdi Tá Eu não tô com mil Tô com fogo Eu não, por causa desse pinguim chato Não, é mais ruim ainda Quando deu lá no computador Ai, viu Pula É aqui Me convide com a sua família, por favor Coloca seu ovo Coloquei 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 Ele vai chocar Ele vai chocar O que Que emoção Que emoção Que emoção Chocou Chocou Que isso O lobo O lobo O lobo O lobo É O lobo Eu peguei ele Por que você pressiona o lobo? Não Eu que tirei da banheira Ah Vem, lobinho Ninguém tá na minha casa Vamos assistir um pouco de televisão Olha A senhora precisa de ajuda É Queria saber como que o ovo sabe Sabendo? Mãe, meu ovo vai chocar Comendo Ah não Chocou um pato É É É